Oi amores, voltei! O vídeo de hoje é uma resenha, como vocês já viram na descrição, né? É a resenha da paleta da Luciane Ferraz. Eu estava proibida de comprar paletas de sombras, eu havia me colocado de castigo. Não de castigo, né? Mas é porque eu tenho uma verdadeira, assim, fascinação por paleta de sombras. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês que de todos os itens de maquiagens que tem, os que eu mais tenho fascinação, que eu não posso ver realmente, que se eu vejo eu tenho que comprar, se eu gosto, se eu coloco o olho eu tenho que comprar, são as paletas de sombra. E eu não precisava ter mais uma, não precisava, não tinha necessidade de ter mais nenhuma, porque as que eu tenho já são o suficiente, eu tenho paleta pra usar uma vida toda e um pouco mais. Então eu não precisava, mas, assim, quando lança uma paleta nova, eu fico em canso, assim, eu fico desejando ter. E eu deixei passar algumas que lançaram, tipo a Naked 3, que tá na minha wishlist, mas como essa é uma paleta um pouco mais cara, então eu vou deixando ela. E daí quando eu soube que a Luciane Ferraz ia lançar uma paleta, eu fiquei pensando, Jesus! Eu nem quero ver, né? Porque se for uma paleta, assim, bonita... E, gente, a paleta dela é linda, né? No dia que ela colocou o vídeo, eu acho que eu fui uma das primeiras a assistir, porque assim que ela colocou, eu já fui lá correndo assistir. Eu nem deixei o vídeo acabar, quando ela mostrou a paleta, que eu vi uma das cores que tinha ali, que eu vou falar pra vocês qual é, eu já fui correndo lá e comprei a minha. Eu acho que eu não preciso falar quem é a Luciane Ferraz, né? Dispensa comentários, eu acredito que todos conheçam, né? A Luciane Ferraz é uma maquiadora, ela também tem um canal aqui no YouTube, e ela é uma querida, não tem quem não goste dela, ela é um amor de pessoa. Eu não a conheço pessoalmente ainda, mas eu morro de vontade de fazer um curso com ela. Eu acompanho ela já há alguns anos aqui no YouTube, e eu tô sempre torcendo pelo sucesso dela, e ela já tem linha de pincéis, né? Eu não tenho os pincéis dela, mas a paleta de sombra eu não tive como não comprar. A minha chegou aqui na segunda-feira, segunda-feira à tarde, hoje é quarta, e eu tô desde segunda, assim, me programando pra vir gravar, eu não tive como vir antes, mas hoje eu consegui vir fazer o vídeo pra vocês. A paleta, ela vem assim, ó, ela vem nessa embalagem. Essa aqui é uma embalagem de papelão, e aqui ela é vazada, ó, aí você consegue ver quatro das cores. Na realidade, uma não é cor, é o fixador, né? Atrás, ela é assim, ela vem mostrando as cores. As cores não têm nome, e as cores não são exatamente como tá aqui na impressão. Daí aqui atrás vem todas as informações sobre a paleta. Essa paleta, ela foi fabricada aqui no Brasil. Aqui diz que ela foi fabricada, os dados do fabricante. Fabricado por Gota Dorvalho, Indústria e Comércio de Cosméticos Limitada. Essa fábrica, a Gota Dorvalho, ela é a mesma fábrica que faz os produtos da Toque da Natureza. Então, já dá pra saber que é uma paleta que tem uma ótima qualidade. Eu, particularmente, gosto muito dos produtos da Toque da Natureza. E a paleta, ela vem assim, ó. Ela tem uma embalagem de acrílico. Atrás, ela também vem com Luciane Ferraz, LF Pro. Aqui tem as mesmas informações que tem aqui, ó. Dados do fabricante, responsável técnico, a composição das sombras e do fixador. Ela vem com nove cores e um fixador. Como eu comentei, ela vem numa embalagem de acrílico. E deixa eu mostrar pra vocês. A minha, até aqui, ela abre. Daí, daqui, eu tenho que forçar. E, às vezes, ela estala. E eu já tô morrendo de medo que ela vai quebrar. Porque o material dela, da paleta, da paleta, assim, da embalagem, é um material fraco. É um material muito frágil, daqueles acrílicos durinhos que quebra muito fácil. Eu não tenho aquela paleta da Catherine Hill que todo mundo reclama que parece uma capinha de CD. Mas eu imagino que seja a mesma coisa. Eu vou falar um pouquinho sobre a embalagem antes de falar com vocês sobre as sombras. Eu não gostei da embalagem. Como eu mostrei pra vocês, a minha, ela abre até um certo ponto. Daqui pra cá, ó, ela não vai mais. Ela volta. Eu tenho que forçar. Daí, nesse forçar, às vezes, ela chega a estar lá. E eu tô vendo que logo ela vai quebrar. Sabe assim, quando tu vê, cada vez que eu abro, eu abro com ela com dor no coração. Porque, pra mim, ela é muito frágil. Então, assim, a Lu, quando ela falou no vídeo dela, ela comentou sobre as sombras, sobre que ela colocou um fixador, pensando no maquiador. Mas, essa embalagem não é uma embalagem boa pra quem é maquiador. Porque, assim, ó, eu coloco as minhas sombras lá na minha maletinha e eu levo a maleta, coloco no carro. Tem atrito, querendo ou não, tem atrito. Porque até eu chegar no meu cliente, ou até eu chegar no salão, balança, chega lá no salão, espalha. É uma coisa muito frágil. Daí, quando eu vou abrir, eu tenho que forçar ela pra abrir aqui, ó. Então, ela é uma paleta muito frágil. Pra mim, na minha opinião, essa embalagem não é uma embalagem que ela é boa pra quem é maquiador. Não é, tá longe de ser. Mas, eu acredito que por ela querer baratear a paleta, porque a paleta, ela tá R$ 79,90, eu acho que é esse o preço. Então, eu acredito pelo fato de que eles tiveram a proposta de trazer uma paleta barata, que veio com a embalagem assim. Se ela fosse cartonada, ela seria muito, 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 muito mais resistente. Continuando, então, eu vou falar sobre a paleta. Ela vem com esse negocinho aqui, tipo um protetor, mas o meu já encostou nas sombras, já encostou no fixador. Eu não vou usar esse aqui, porque é só pra atrapalhar. Eu usei a paleta pra fazer a maquiagem que eu tô usando hoje. Eu não fiz tutorial, porque não tinha como, não ia dar tempo pra fazer o tutorial dela hoje pra vocês. Mas, caso vocês gostaram da maquiagem e querem o tutorial dela, é só deixar aqui nos comentários. Ou só deixar um gostei, que eu já vou entender. E eu faço pra vocês. Como eu comentei, ela vem com nove cores de sombra, mais um fixador. Eu vou mostrar ela assim pra vocês, porque vai ficar mais fácil. Aqui tá o fixador de sombras. Daí, aqui são quatro sombras opacas. Tem uma preta, uma marrom, uma roxa bem clarinha e uma beige. E daí, essas aqui são cinco sombras cintilantes. Tem uma beige também, cintilante, adorada. Essa aqui é uma coral. Eu não sei como é que tá aparecendo aí pra vocês. Parece que ela tá aparecendo meio rosa, mas ela é uma coral. E foi por conta dessa cor aqui, que assim, eu tava lá, né, assistindo o vídeo dela. E eu pensando, eu vou lá comprar, eu vou lá comprar. Quando ela mostrou essa cor aqui, eu falei, não. Nossa, que cor linda! Eu já testei ela em mim. Ela fica maravilhosa. Pra fazer uma maquiagem com essa cor aqui, ó. Que ela é um ouro velho, assim. Uma cor dourada, assim, velha. Essa aqui é um dourado bem forte. Ela fica linda. E aqui também tem um roxo bem cintilante. Eu usei o fixador de sombras dela. Que é um fixador de sombras muito bom. Então, ele não acumula. Ele não deixa a sombra acumular. Olha só. Ele não acumula. Ele não deixa a sombra acumular. A sombra fica bem certinha. É legal porque quem já tem um pouco de... Uma pálpula dela um pouco mais enrugadinha. Que é o meu caso. Isso é muito importante. Que a sombra não acumule. Que a gente use um bom fixador. Pra que a sombra fique no lugar. E esse fixador é muito bom. Gostei muito mesmo. As sombras tem um tamanho bem grande. Como vocês podem ver. Eu achei, assim, que ela tem um tamanho bem grande mesmo. Eu peguei a minha Naked aqui pra gente comparar. Olha só. Ela é maior que a Naked. Tá vendo? Ela é maior que a Naked. Ela é... Deixa eu botar a Naked aqui em cima dela bem certinho. Ela é maior aqui, ó. Ela é mais larga que a Naked. Porém, ela é bem mais fina. Olha só a parte de baixo da Naked. É praticamente... É a paleta da Luciana Ferraz todinha. Eu acho que aqui a quantidade de sombra é um pouco maior. Porque ela é um pouco mais fina. Mas ela é bem maior assim, ó. Do que as da Naked. Então, vem muita sombra aqui. Eu vou fazer swatch aqui com vocês das cores. Pra que vocês possam ver, né? Como é que é a pigmentação de cada cor. Eu vou fazer primeiro das cores opacas. Que são as cores que tem na parte de cima. Olhando assim, né? Eu vou fazer swatch, então, aqui. Olha só. Eu só dei uma esfregadinha de nada. É muito preto. Ela esfarela um pouco. Tá vendo? Olha só. Que ela veio e ela caiu ali. Eu vou... Ó, o marrom. Só que ela esfarela um pouco, tá, gente? Ela esfarela um pouco, mas... Isso é meio que normal, né? Sem fixador. Olha que preto mais preto, gente. É muito pigmentado. Deixa... E... Tem muita sombra aqui ainda. As cores são lindas. Ela é bem pigmentada. Ela esfarela um pouco, como eu falei. Mas na hora que você tá fazendo a maquiagem com ela... Eu vou limpar pra fazer o outro swatch aqui. Na hora que você tá fazendo a maquiagem com ela... Você quase não sente que ela esfarela. Na maquiagem que eu fiz hoje, eu usei o marrom. Esse bege aqui, que é um bege bem lindo. E o preto pra fazer o cantinho do olho. E eu não senti que ela esfarelou tanto quanto... Eu fazendo swatch aqui pra vocês. Fazer o swatch das cores de baixo. Eu vou fazer dessas três cores primeiro e dessas duas depois. Essa cor aqui é linda. É um cobre, né? Eu falei um ouro velho. É um ouro velho. É um cobre. E esse coral aqui também é lindo. A luz tá estourando um pouco, né, gente? Olha só que coisa mais linda esse coral e esse cobre. Lindo, lindo, lindo de viver. Esse roxo aqui também é lindo. Então, eu vou tirar essas aqui pra fazer a sorte das outras cores que faltam. Então, eu vou pegar aqui o dourado. E esse bege, que é o bege que eu usei pra fazer a minha pálpebra. Olha que coisa mais linda esse dourado também. Esse bege também é muito lindo. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês que eu fui tirando e ela foi esfarelando. Tá vendo? As cores aqui de baixo também. Mas, como eu comentei com vocês, quando eu aplico ela, eu não sinto que ela esfarela tanto. O que eu achei da paleta? Como maquiadora, eu vou usar muito. Vou usar ela muito mesmo, porque eu comento sempre aqui, em todos os meus vídeos, que a paleta que eu mais uso nas minhas clientes é essa aqui, a Naked 2. E essa paleta aqui também é muito versátil. Tanto que eu tenho duas maquiagens pra fazer na sexta-feira à noite. E eu vou usar essa paleta aqui nas duas meninas. São duas clientes que vão deixar por minha conta, né? Então, eu já sei qual make que eu vou fazer nelas com essa paleta aqui. A Lu falou no vídeo que ela lançou a paleta, que ela pensou muito nos maquiadores e muito em quem faz noivas. E realmente, assim, pra fazer noiva, ela é perfeita. Eu acho, assim, que essas duas cores aqui, essa com essa, essa aqui com essa fica perfeita. Essa aqui com essa também, essa com essa. Então, assim, ó, dá pra casar muitas cores. Pra fazer noiva, ela vai ser perfeita mesmo. Pra fazer noiva, pra fazer maquiagem social, pra fazer maquiagem pro dia a dia, pra fazer maquiagem pra qualquer ocasião. E eu gostei muito dessa paleta. Ela é linda. Eu acho que ela vale R$79,00, porque as sombras compensam. Como eu comentei, pra mim, como maquiadora, a embalagem é muito fraca. Tanto que eu vou sempre levar ela dentro da caixinha, pra lá e pra cá, aonde eu for. Porque eu vou ter medo... Vou levar ela sempre assim, ó, porque eu sei que assim ela tá um pouco mais protegida. Porque eu vou ter muito medo de que ela quebre. Eu tô vendo, assim, que o dia que acontecer... Assim, ó, tipo assim, vocês vão falar, Eu acho que tu tá agorando, gente, mas é que assim, ó, eu conheço esse tipo de material. É um material que, vocês viram, de eu botar ela pra trás, ela escalou. Porque ela é muito fraca. Tá vendo ali, ó? Tá vendo aqui? A minha tá rachando já. Nesse lado, não. Mas no lado de cá, aqui, ela já tá rachando. É porque, realmente, a embalagem dela tem um material muito fraco, muito frágil. É um plástico seco. E a gente sabe que plástico seco começa a mexer sempre e vai quebrar. Não tem como, né, gente? É que nem capinha de CD. Tu vai abrindo, fechando, abrindo. Eu nunca tive, eu acho, até hoje, um CD que a capinha não quebrasse. Todos que eu tive, eu tenho CD ainda. Eu escuto CD, porque no meu carro não tem pendrive, né? Então, assim, a capinha sempre acaba quebrando. Por isso que eu gosto daqueles CDs que vêm naquelas embalagens cartonadas. E por isso que eu também gosto muito das paletas quando vêm naquela embalagem cartonada. Mas, tirando isso, a paleta é realmente maravilhosa. As cores são lindas, são bem usáveis, bem versátil. Você consegue fazer vários looks com ela. Eu acho que são cores que não cansam. São cores do dia a dia, pra sair à noite, como eu falei. Pra uma festa, pra uma balada, pra um casamento, pra uma formatura. E eu tô em love com ela, como eu já comentei. Eu vou deixar aqui embaixo do box de informações o link da loja onde você pode encontrar essa paleta. Vai ter um post lá no blog com fotos da paleta. E eu vou falar um pouquinho mais também sobre o que eu achei dela lá com vocês. O link do post vai estar aqui embaixo no box de informações. Se vocês tiverem interesse, como eu comentei, que eu faço tutorial com ela, é só deixar aqui nos comentários. Ou deixe um gostei que eu já vou entender. Se você ficou curioso em saber qual é o batom que eu tô usando, sempre tem gente que me pergunta, né? Eu fiz uma misturinha hoje com o Atitude da Dylos Pro, que é um batom líquido. Eu passei ele primeiro. Depois eu passei o rosa marcante da Eudora por cima. E eu amei o resultado. Achei a cor linda, linda mesmo. Adorei. Eu vou fazer, sim, um vídeo falando um pouco mais sobre esses batons. E eu vou fazer um vídeo mostrando como é que eu aplico eles, ok? Então, aguardem que logo, logo estará aqui no canal. Era isso, então. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um gostei aqui pra mim. Isso é muito importante porque ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.